Hoje o nosso convidado é Max Fercondini, ele é ator, fez diversas novelas na Globo, começou em Malhação, fez Páginas da Vida, Laços de Família, ele é apresentador também, apresentou Globo Ecologia, ele é velejador, ele é escritor e a gente vai falar do segundo livro dele, Mark Alman faz Bom Marinheiro. Oi Max, tudo bom? Oi Dani, tudo bem? Como é que você está? Sim, perguntas e depois abrimos lá no Instagram, então já tem as poderosas lá, já tem um monte de coisa aqui no celular que no final a gente vai fazer. Se der tempo a gente vai fazer. Com certeza, eu respondo com o maior carinho. Porque o livro está de sucesso, o livro está praticamente esgotado, não está? A gente esgotou, eu tenho uma aqui, o Mark Alman não faz Bom Marinheiro, esgotou a primeira impressão e eu precisei fazer uma segunda impressão, foi muito, muito legal e o sucesso nas vendas é bastante importante, mas o que mais me deixa feliz são as mensagens que eu tenho recebido dos leitores, das minhas leitoras, sabe, citando trechos do livro, elogiando o livro do começo ao fim, em todos os aspectos. Eu coloquei dois cadernos de fotos, onde as pessoas podem também acompanhar, olhar um pouquinho aqui, ó, esse aqui é o meu veleiro lá no Malgarve, né? E coloquei também os QR Codes, então são dois QR Codes que tem no livro que puxam para as minhas outras expedições aqui também, ó. E eu vi um interessante. Onde as pessoas podem não só ficar no universo da literatura, mas também ver um pouquinho das imagens, dos cenários que eu vi. Apesar de que eu descrevo com riqueza de detalhes todos os lugares que eu passei. É, isso puxa para mim a próxima pergunta, porque você foi o Max Real, né? Pois é, o fato de eu ter acesso à televisão, né, e ter trabalhado no meu histórico, trabalhando durante tanto tempo, fez com que eu transformasse esses meus projetos pessoais em projetos profissionais também. Então, ou seja, no fundo eu continuei, eu permaneci na televisão, mas tive que me reinventar nesse sentido. E eu acho que uma coisa que foi bastante importante também foi o fato de eu ressignificar o que era o sucesso para mim, sabe? Essa palavra eu gosto muito, ressignificar, né? A gente tem, muitas vezes a gente tem sabores na vida, ou desamores, mudanças ali no curso do que a gente estava fazendo, e a gente fica chateado, a gente acha que aquilo, a gente se apega demais àquilo. E eu acho que ressignificar é uma palavra importante também, para a gente reavaliar o que faz a gente feliz, né? Então, assim, o meu sucesso não estava mais atrelado à exposição na televisão, à exposição ali nas novelas. Eu tive, nessa circunstância de estar fazendo as minhas expedições, eu tinha um controle muito maior, porque quando a gente é ator de uma novela, de uma peça, o que seja, a gente é mais uma peça no tabuleiro, e eu ali dentro das minhas expedições tinha o controle da direção, tinha o controle da edição do programa, e podia passar a minha mensagem sem estar dizendo o texto de um autor ou sendo dirigido por um diretor, um outro diretor. Mas você acha que isso, o real que você mostrou, isso que deu, esse boom? Eu acho que o que fez, o que faz com que as pessoas se identifiquem com o meu livro é porque eu conto a história com muita transparência. Ou seja, eu começo falando no livro, eu começo falando da minha separação. Para um homem se expor, expor um momento desse, já é mais difícil até mesmo do que para as mulheres. As mulheres falam mais sobre os sentimentos. E eu ali coloquei, falei bastante abertamente sobre isso, e o quão isso foi determinante, ou pelo menos eu também ter que me... aí não é me reinventar, mas me redescobrir, eu diria, como indivíduo, porque quando a gente é um casal, a gente é muito... aquela unidade, o casal é uma unidade. Então eu precisei também buscar ali a minha individualidade, me reencontrar na vida aos 32 anos, na época, sendo que eu conto isso de maneira transparente. Então eu acho que... e também a rescisão do meu contrato, eu também falo, abordo isso. Então é um livro autobiográfico, não deixa de ser. É um livro de aventura, com uma base histórica pelos lugares onde eu passei, mas eu acho que a sinceridade com que eu escrevi é o que faz com que as pessoas se identifiquem, elogiem e comecem o livro e vão até o final, né? É um tipo de livro, pelo que eu percebi pelos meus leitores, que ninguém desiste da história no meio do caminho. Essa fidelidade é muito importante para o escritor. Eu vi que você colocou no livro, o que eu faço agora? Será que eu vou sozinho? Eu não vou? Será que eu levo uma outra pessoa comigo? Não, eu acredito, eu, que a gente tem que ter um tempo. Foi isso que você fez, né? E aí você se autoconheceu, autoconheceu, redescobriu, reinventou, ressignificou. É verdade, Dani. Não adianta, no caso de um relacionamento, né? Não adianta você tentar construir nada em cima de ruínas. Vai ruir, entendeu? Não adianta. Eu acho que a gente tem que ter um tempo mesmo para poder limpar o terreno, né? Até porque, senão, a gente acaba querendo substituir a falta, né? Preencher a falta que aquela pessoa fazia. E não é isso. A gente tem que ter alguém novo. E, além do mais, a gente tem que estar a gente bem, feliz, para poder oferecer. Você tem que estar feliz com você. Você tem que estar bem com você para poder fazer o outro feliz. E o relacionamento, eu acho que é isso. É você querer fazer alguém feliz. É você estar tão... Você estar transbordando de felicidade e precisar compartilhar isso. Eu vi que você já tem alguns livros. Um próximo livro infantil. Tem projetos de direção. Tem mais alguma aventura por aí? Quais são os planos para o futuro? De repente, voltar a atuar é um plano? Eu, assim, voltar a atuar não tão em breve, não tão cedo. É claro que a gente nunca deixa de ser ator, né? O ator, de uma vez, é sempre ator. Mas eu estou vivendo um personagem tão mais legal que o personagem real da minha vida que é difícil eu olhar para uma ficção, para uma dramaturgia e me interessar por contar aquela história. Eu quero contar a minha história através das aventuras que eu faço, das coisas, dos lugares que eu passo, das coisas que eu aprendo. E o próximo projeto é o livro infantil. São as aventuras de Minimax. E o filho vai amar. Qual a idade dele? Nove anos. Então, é para a idade dele que eu estou escrevendo. De nove, dez, onze, até doze anos. E o objetivo, basicamente, é assim, é tentar resgatar um pouquinho do que eu tive na minha infância. Através da literatura, sim, mas, assim, sabe aquela coisa de você sonhar e sair um pouco dessa janela que é o celular, a televisão. Porque eu vejo que essa geração, eles querem ser youtubers. Antigamente, as crianças queriam ser jogador de futebol. Eu passei por essa fase também. Mas eu acho que tem uma coisa bastante importante que é você... Eu gostaria de incutir isso, né? De induzir o jovem a pensar na possibilidade de se aventurar. Se sair da sua zona de conforto, conhecer, explorar o mundo de uma maneira mais real. Fora dessa telinha que a gente está. Fora desse ambiente virtual. E com relação às minhas expedições, a próxima viagem, a ideia é voltar ao Mediterrâneo. O meu barco atualmente está em Lisboa. Então, a minha vontade agora, a minha ideia é voltar para o Mediterrâneo e navegar durante aí uns dois anos, dois anos e meio, até a Turquia. Gravando a terceira expedição, que é o Sobre as Ondas, né? Eu fiz o Sobre as Asas, que foi voando pelo Brasil, América do Sul Sobre Rodas, pela América do Sul. E agora, no Mediterrâneo, o Sobre as Ondas. Ai, que ótimo. E vai ter livro também? Com certeza. Talvez um livro de fotos, porque são lugares belíssimos, né? Tem muita história, muita coisa para mostrar nesse aspecto. Mas, com certeza, assim, eu me apaixonei pela literatura. É muito gostoso você escrever. Obviamente, nas duas... O primeiro... O Mar Calma Não Faz Bom Marinho era meu segundo livro. O primeiro foi sobre a expedição de motorhome. E eu contei um pouquinho também da expedição voando pelo Brasil. Apesar de que nesse livro eu conto, falo de outros aspectos dessas duas viagens, dessas duas expedições. Mas a ideia é, no terceiro livro, fora o livro infantil, o livro sobre a terceira expedição. Então, eu vou contar um pouco mais sobre aquele universo do Mar Mediterrâneo, que é um mar superimportante. Onde a cultura ocidental foi forjada através da gastronomia, da música, da arquitetura. Diversas coisas foram combinadas nesse caldeirão, que é o Mar Mediterrâneo, né? Renata Coleve. Uma mulher poderosa, independente, livre, ela assusta? Olha, eu valorizo muito o relacionamento equilibrado, né? Você ter uma pessoa que seja companheira, parceira, que esteja à altura. Então, assim, eu acho que só se assusta quem é menor do que isso, sabe? Quem não oferece o mesmo. Quando você é uma pessoa que tem o que oferecer, né? Eu acho que faz uma mulher poderosa, empoderada, não assusta. Mas é importante, assim, que a gente tenha entendimento dos papéis de cada um. Não é aquele papel tradicional, né? Obviamente, retrógrado, daquela imagem que a gente tinha da mulher no passado, ou do homem no passado. Mas eu acho que a gente tem que ter, no relacionamento, a gente tem que saber quem tem o que a oferecer. Então, assim, se eu sou mais líder, então, assim, que seja valorizado por isso. Ou então, se a mulher é mais líder, que seja valorizada por isso, entendeu? Então, essa combinação, ela independe do sexo de cada um ali. É muito mais da aptidão que a pessoa tem para o relacionamento em si. Ai, adorei a sua resposta, é isso mesmo. Tem que ter um equilíbrio. E um, às vezes, é líder numa coisa, o outro na outra. E ali, assim, tem que ser. Exatamente, exatamente. Obrigado, Max. Eu tenho certeza que as poderosas aqui adoraram. Obrigado pela sua mensagem, pelo seu livro, que deu tantas mensagens positivas, de superação, gatilhos positivos. Obrigado, Dani. E aí, está todo mundo adorando. E, ah, fala onde está vendendo o livro. E o livro, para quem quiser conhecer, é só acessar maxihercondini.com barra livro. Ou então entrar nas minhas redes sociais. A principal delas é o Instagram. Então é arroba maxihercondini no Instagram. E tem lá as informações. Tem o link na bio também, que direciona direto para o site. O livro está muito legal. Eu sou suspeito para falar. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho da minha história. Acho que todo mundo que teve contato, ou que venha a ter contato, vai tirar pelo menos alguma mensagem positiva, com certeza. Sou um privilegiado por poder fazer o que eu faço. Agradeço todos os dias. E sei da minha responsabilidade como comunicador, como foi durante os anos, como ator, depois como apresentador do Goloecologia. Mas agora, nessa minha nova versão, nessa minha reinvenção, também sei do quanto que as coisas que eu falo podem impactar as pessoas. E eu quero muito que esse impacto seja positivo. Saúde e vida longa para você. Beijos a todos e todas vocês. Tchau. Daniela Willig, 40 Plus.